Música Benjamin promete se comportar com Olga e ela faz ele mostrar a língua para ficar ciente que vai perdê-la se for bocudo. Soledade pergunta por Gustavo e Valentina conta que o coitado anda bem para baixo. Soledade não se importa já que ele não quer nada com ela mesmo e não vai aceitar a pensão de presente. Valentina discorda e sugere que ela compre a pensão de Gustavo ao invés de ficar pagando o aluguel do lugar. A família de Natália está quase indo e ela pede para Vicente dar uma data para Olga sair de lá de imediato. Vicente pergunta se Adriano vai morar com ela, mas Natália garante que não iria para a casa nova nem se ele fosse junto. Benjamin interrompe o beijo dos pais com uma mochilinha nas costas, prontinho para ir junto com a mamãe Natália. Vicente reclama, mas Natália pede para o pequeno dormir com ela só uma noite. Vicente encarrega o filho de ser o homem da casa e cuidar das meninas. Natália leva Benja para o carro, enquanto Vicente e os irmãos observam tristes a família partindo. Olga comemora da janela que eles já foram e o pirralho foi junto. Ela corre para a cama ao ouvir Dona Margot batendo na porta do quarto. Margot verifica se Olga já melhorou e ela finge ainda estar um lixo. Margot passa a mão na cara dela e confirma que são mesmo machucados, confessando que achou que era tudo lorota. Margot promete ajudar os netos a cuidarem de Olga e ela dar o fora de lá o mais rápido possível. Olga se sente sendo expulsa e pede paciência da velhota. Margot avisa antes de sair que não vai permitir que Olga se aproveite da culpa de Vicente e pode ir tirando o cavalinho da chuva se estiver tramando algo. Mário observa Gustavo trabalhando na oficina. Valentina chega com as peças de outra loja e conta que enrolou porque estava conversando com Soledade. Gustavo muda de assunto para não falar da ex e reclama que Vicente está descuidando de repor as peças na loja dele. Mário alfineta que esse aí só pensa em Natália agora e Valentina complementa que em Olga também, agora que ela foi morar com ele. Soledade aparece na oficina para falar com Gustavo. Valentina dá uma piscadela para a amiga antes dos dois subirem para o escritório. Vicente visita Olga no quarto e ela pede para ele dar uma olhada na ferida da facada. Vicente tira o curativo e acha que está cicatrizando bem. Olga dissimula só para ficar com o quadril de fora enquanto Vicente troca o curativo e vão conversando. Ele pega um remédio para ela e ela quer ganhar o comprimido na boquinha. Soledade pede para trocar o aluguel da pensão por um pagamento para comprar o lugar de Gustavo. Gustavo até queria dar, mas como ela não aceita, sugere que os aluguéis que ela pagou todos esses anos que morou lá sejam descontados. Soledade pensa e pensa. Gustavo manda ela ceder ao menos nisso e só retruca que já cedeu em não ter um filho, não estar com quem ama e não formar uma família. Soledade sai com raiva com a cara de pau de Gustavo, que não cede em nada. Vicente precisa fazer coisas, enquanto Olga insiste mil vezes para ele ficar e faz drama que era melhor ter morrido. Verdade. Vicente grita para ela parar de palhaçada porque já abriu mão de muita coisa para ela ficar lá. Olga reclama que tudo é culpa dele e Vicente sabe disso e vai ajudar em tudo o que puder, mas avisa que ela vai dormir lá aquela noite e no dia seguinte vão buscar outro canto. Olga fica sem palavras, com o plano dando errado de novo enquanto Vicente vai embora. Andréia mostra a casa para a família e todos ficam impressionados com o exagero do luxo. Andréia argumenta que a mãe vai ter as filhas juntas como sempre quis e chama Regina para escolher o quarto. Vicente volta ao quarto com comida para Olga, mas deixa o prato cair ao vê-la jogada no chão com um frasco de remédios aberto e faz de tudo para acordá-la. Mário visita Adriano na empresa e exige seu dinheiro de volta. Adriano pede para trabalharem juntos e assim ele vai ter o que quer em menos de um ano. Adriano sugere que tem um negócio perfeito que, além de dar dinheiro, vai tirar Vicente da vida de Natália. Margot encontra o neto tentando acordar Olga, que supostamente tomou o frasco de remédio todo. Vicente conclui que não pode descuidar dela mesmo e liga para pedir uma ambulância. Mário recusa a proposta do ladrão e Adriano o agarra para explicar que os dois foram tapeados por Verônica e Tânia. Mário não acredita que Adriano seja inocente, mas reconhece que Tânia idolatrava Verônica de uma forma estranha. Adriano garante que a lésbica encobria o dinheiro que Verônica roubava e armaram tudo muito bem. Andréia mostra o quarto principal onde a mãe vai dormir. Natália fica incomodada com o tamanho gigante. Benjamim opina que parece um castelo. Andréia argumenta que é mil vezes melhor do que acordar ouvindo o entregador gritando Olha o gás! Natália ri porque, na verdade, sente falta dos berros da pobreza lá e Regina também. Benjamim pula em cima da mãe imitando o carro do ferro velho e os três se divertem na cama. Andréia acha tudo uma pataquada. Mário acha fácil acusar alguém que já morreu, mas Adriano responde que Tânia já fez o suficiente pra Mário não ter dó nenhuma dela. Mário reclama que, mesmo assim, ele é um traidor por ter se envolvido com Verônica. Adriano sabe que errou, mas argumenta que Verônica é pior, pois brincou com os dois calculadamente. Mário exige que Verônica pague pelo que fez e Adriano propõe que juntos eles a encontrem e façam justiça. Gustavo não pode consertar o carro de uma cliente porque tem muito trabalho e poucos funcionários, mas como ela insiste muito porque só confia naquela oficina, ele vai tentar dar um jeito. João finalmente aparece, então Gustavo manda ele se encarregar do carro da moça. João garante que vai se esforçar para mostrar seu valor, assim como a avó mandou. Adriano pede uma oportunidade para demonstrar que mudou e pode ajudar Mário, contando que Elias vai ajudá-los a explorar o negócio de peças de automóveis importados direto da China. Mário comenta que Gustavo andou reclamando que Vicente não tem algumas peças que ele precisa. Adriano sugere vender tudo mais barato e propõe um acordo para Gustavo comprar apenas com eles, também com outros donos de oficinas. Mário comenta que Vicente vai falir desse jeito, mas claro que para os dois isso é uma ótima ideia. Olga é colocada na ambulância, enquanto Vicente fica desesperado com o paramédico falando que ela pode morrer. Ele sobe no carro para acompanhá-la. Mário reconhece que não quer prejudicar Vicente mesmo não gostando dele, mas Adriano o incentiva a aproveitar que o Boboca está descuidando da loja e algum dia vão juntos vender para toda a América Latina. Adriano oferece 50% do negócio para Mário, mas ele quer verificar se essas peças são de boa qualidade mesmo. Adriano argumenta que uma pessoa experiente já deu garantia da qualidade, mas Mário quer mostrar para uma pessoinha que sabe dessas coisas também. Valentina visita a casa de Vicente e conta para Margot que precisa resolver um P.O. com Olga. Margot sabe que é o sequestro, mas conta que Olga foi levada para o hospital porque tentou se matar tomando um frasco de remédio. Um médico conta para Vicente que já salvaram Olga e comenta que mulheres que foram abusadas geralmente têm quadros de depressão e atentam contra a própria vida. Vicente garante que cuida de Olga o máximo que pode, mas o médico alerta que não podem desgrudar dela um segundo, além dela ter que tratar o psicológico. Mário conta para Elias que fez birra para Adriano, mas aceitou o negócio assim como já tinham combinado. Elias incentiva Mário a segurar a barra porque em breve vão pegar Adriano no pulo querendo roubar de novo. Natália recebe uma ligação de Vicente e conta que a casa é muito chique, mas não é um lar como a casinha do amado e sente muita falta. Vicente conta que foi duro demais fazendo Olga ir embora no próximo dia. Natália concorda, mas ele conta que por causa disso ela acabou ir parando no hospital porque tomou um monte de remédios. Mário se incomoda em ficar usando as pessoas com o brinquedinho, mas Elias comenta que fez seu império pisando em quem fosse necessário, mas se ele não quiser pode ir embora e ser só mais um naquele bairro fuleiro. Elias joga um maço de dinheiro para Mário comprar uns ternos melhores. Simba oferece ajuda para João, mas o rapaz já está terminando o serviço do carro rapidinho para mostrar que é o melhor. Simba desdenha porque Valentina é a melhor. Depois ele mesmo, depois Donovan e João fica em último. João vai calar a boca dele assim que a moça for buscar o carro e ficar feliz com o serviço. Simba pergunta por Olga e comenta que ela conseguiu o que queria ao ir morar com Vicente. João acha que Olga está mal mesmo e garante que mataria o homem que a machucou se encontrá-lo algum dia. Simba disfarça e muda de assunto. Vicente visita Olga no leito e a repreende pelo que fez. Olga responde que ele só acha ruim porque tem uma vida perfeitinha enquanto dela ninguém gosta. Vicente fica sem palavras com a insuportável perguntando se aceitaria ela em casa mais um tempo. Natália conta para a mãe que não quer dever favores para Adriano. Tereza incentiva a filha a darem no pé de volta para a casa de Vicente já que Olga vai ficar um pouco mesmo mas Natália conta que ela acabou de tentar se matar. Constanza chega em casa gritando para Andréia descer e ver as coisinhas que comprou no shopping para a criança. Délia desce contando que Andréia pegou as malas e foi para a casa nova que Adriano comprou. Natália supõe que Olga vai morar mais tempo e agora sente que foi egoísta pois Vicente precisa de um apoio de verdade e não de uma covarde. Tereza incentiva a filha a voltar então se quiser e seria bom até para vigiar Olga porque é óbvio que ela está se aproveitando da culpa de Vicente. Natália suspeita que Olga só se entupiu de remédios para Vicente não expulsá-la de casa. Assim, mãe e filha concluem que o melhor é voltar para a casa de Vicente e vão avisar para as meninas. Valentina admira que João já terminou um carro antes dela. João se gaba por ser o melhor mas Valentina só não terminou porque precisa de umas peças que estão em falta na loja de Vicente. João se oferece para ir em outra loja com Valentina buscar. Simba aproveita que eles saíram e pega uma chave para sabotar o carro da cliente. Natália reúne a família para informar a decisão que tomou sobre onde vão morar. Adriano aparece do nada com uma mala e comemora que agora vão viver juntos com uma família que são. Benjamin sente medo e vai abraçar Natália. Constanza fica possessa porque Andréia não atende o celular e briga com Délia por não ter impedido aquela ratazana de ir embora. Constanza jura que a sobrinha está muito enganada se pensa que vai fazê-la de palhaça. Adriano comenta que vai ficar muito feliz se Natália deixá-lo ficar lá. Natália já imaginava que ia ganhar um satanás desse de brinde com a casa e então decide deixar Adriano ficar o tempo que quiser porque a casa é dele mesmo. Andréia e Adriano ficam contentes com ela cedendo tão fácil. Natália se apronta para ir embora porque é isso que já ia fazer mesmo. Andréia reclama e Cláudio tenta opinar mas Tereza o relembra que ele não vale nada para a história. Adriano reconhece que devia ter avisado e pretende dar meia volta só queria dar uma casa melhor para a família mesmo. Natália garante que o bairro de Vicente é bastante seguro até porque só tem gente honrada que trabalha ao contrário de certos delinquentes. Adriano discorda que ela more com o ex mas Natália informa que não viveria mesmo é com o ex-marido e informa que já reatou o namoro com o Vicente. Mário recebe um carro de cortesia da empresa de Elias e jura que vai se vingar de Adriano antes de sair. Minutos depois Mário aparece sozinho num restaurante para jantar. Fernanda vê o amigo chegando e o chama para perto. Os dois se elogiam e resolvem sentar juntos. Uma garçonete oferece bebida e eles pedem o vinho da casa. Mário comenta que foi comemorar a oportunidade de ouro que conseguiu para se recuperar. O vinho chega e Fernanda propõe um brinde pela solidão que os uniu naquela noite. João garante que fez um serviço perfeito e a cliente pode viajar pela estrada tranquila. A mulher agradece o serviço e vai pegar o carro para sair mas quando ela liga ele dá um pipoco e começa a sair fumaça. A mulher sai gritando e Donovan corre para buscar o extintor e apagar o fogo no motor. Gustavo grita pela burrada que João fez mas ele não sabe se explicar. Simba observa de longe satisfeito com o desespero. Olga volta para casa com Vicente e acha melhor ficar na rua mesmo já que vai ser expulsa no dia seguinte. Vicente promete que ela pode ficar o tempo que precisar mas Olga insiste no ai é que ninguém me ama ai é que nenhum homem vai querer uma mulher suja. Vicente manda ela se tratar porque isso é um complexo dela. Olga insiste que ama Vicente porque sente segurança com ele e finge que era melhor ter morrido já que vai ser tratada assim. Vicente promete que sempre vai protegê-la mas ela precisa colaborar e parar com essas pataquadas repetitivas. Vicente entra em casa com Olga e ela finge que está fraquinha e vai amolecendo o corpo. Vicente a segura e Olga aproveita para beijá-lo. Natália berra o nome de Vicente atrás deles furiosa. o nome de Vicente. O nome de Vicente